Olá, estamos aqui hoje com o Fabiano. Fabiano, muito obrigado por nos receber. Fabiano, para quem não sabe, é o trompetista. Mais um trompetista. Você ajudou aí numa batalha. Como é que foi? O que aconteceu? Conta para a gente. Pois é, pois lá na Embaixada da Venezuela, em Brasília, a gente esteve no embate lá com os golpistas que estavam tentando invadir o território venezuelano. Esses caras eram pró-vaidópolis. Eles foram sorrateiramente, às quatro horas da manhã, foram lá invadir o espaço. O líder deles, Antônio Palomino, que é o líder venezuelano deles, levou até uma foto do Guaidó para colocá-la no Embaixado. Só que não contava com o Paulo Pimenta, não contava com a militância do Partido dos Trabalhadores. Mas essa vertente eles desconsideraram. Foi para lá, você foi sozinho, o Paulo te chamou, você chamou o Paulo, como que... Então, o burburinho foi muito rápido. Todo mundo lá de Brasília foi passando nos grupos, e nós ficamos sabendo, guardando tudo, fomos lá correndo. Cheguei lá, estava o deputado do UGT, o Paulo Pimenta, o deputado da Câmara. E aí a gente ficou do lado de fora, sem saber o que estava acontecendo direito. A gente só tinha um líder deles venezuelano, que era Antônio Palomino, se considerando embaixador, se autoprogramando e impedindo que a gente entrasse. Mandando na PM, inclusive, e a PM comprando, assim, bem estranho isso. Porque a PM, primeiro, não pode entrar no território venezuelano. Então, isso não é prioridade da PM. E, aliás, nem para o exército, nem de nada. E lá de dentro, dando ordem para o Brasil. Exato. E aí chegou o Fred, o Fred é o embaixador da Venezuela, reconhecido pelo governo Maduro. E aí o Fred, ele convidou a gente para entrar, a PM não deixou. No que a PM não deixou, aí já começou o embarte. Porque é um absurdo a PM ter alguma gerência sobre um embaixado. Isso daí é bem básico, acho que todos nós sabemos disso. E eles assumiram uma postura pró-robista, né? E a militância do lado de fora toda revoltada com essa atitude da PM, desde que chegam, que eu acho que foi um personagem imprescindível nessa recuperação mesmo da embaixada, que foi o Paulo Pimenta, que começou a peitar mesmo e discutir com os PMs. E aí o Fred, que é o embaixador, ele falso por dentro e nós só estamos por fora. E aí desde que a gente faz, a gente também conseguiu quebrar uma corrente que os golpistas colocaram. E a gente, quando quebrou essa corrente, cara, aí foi todo mundo para dentro, empurrar um PM. Enfim, eu acho que foi determinado, sabe? Porque o que acontece? Nesse momento havia quatro deles e eles todos estavam cooptados pela falsa liderança do Antônio Palombino, que era o líder deles. Do lado de fora, exato. E aí, a gente vai de uma sete e meia da manhã, na verdade, a gente foi para o cuidado, né? A invasão fica por conta da força que a gente fez para entrar, né? E aí, vinte minutos depois, chegou um ônibus da PM, então era trinta PMs. Então, se a gente não tivesse entrado naquele momento... Não ia entrar mais. Não ia entrar. E aí, lá dentro, como é que foi? Você falou que tinham onze deles? É. A verdade são... eram onze, né? Onze homens. No caso, era um líder brasileiro, um líder venezuelano e os outros eram nove bolivianos. Você acha que eles estavam lá porque eles são ideologicamente favoráveis ao Guaidó? Não. Eles estavam lá por quê? Por causa de dinheiro. Tanto que quando a gente teve um baixo físico por eles, né? Eles... assim, você não via a determinação deles, né? Porque a gente entrou... sabe, bro? A gente entrou sem saber se os caras estavam armados, entendeu? A gente foi para cima dos caras sem saber disso, né? A gente foi na... assim, acho que a gente estava tão cansado de apanhar, cara. Acho que esse é o sentimento. Era tanta raiva acumulada, né? Até é meio... triste falar isso. Mas, cara, tem coisas que a gente tem que resolver na ação direta. Eu acho que é assim. E, às vezes, na esquerda, sabe, bro? Tem muito essa coisa do cilandeiro recriminar aquele da ação direta. O cara da ação direta recriminar aquele cilandeiro. Eu acho que todo mundo tem seu papel. A gente precisa do intelectual. A gente precisa do sindicalista. A gente precisa de tudo, né? Acho que ninguém tem que ficar recriminando. E, assim, foi... Eu quero registrar novamente. Se não fosse o pau-pimenta para chegar e peitar a PEI, porque é uma coisa... O Fabiano, que não é deputado, que não é nada, né? Estava lá peitando a PEI, eu vou o quê? Eu vou tomar porrada da PEI. Agora, quando é um deputado federal que é firme, né? Eu acho que... Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E você falou que ele chegou lá, de repente chegou um cara do Itamaraty, E qual foi a postura do representante do Itamaraty? Então, primeiro momento, o representante do Itamaraty, eu vi que ele estava lá para chancelar uma invasão, né? Pelos golpistas e ficou totalmente pro golpismo, né? O senhor Maurício Corrêa teve um papel de proteger os invasores, em vez de repelidos, né? Então, assim, você vê que foi uma coisa parece que sincronizada, né? O tweet do Eduardo Bolsonaro e o Maurício Corrêa, a situação de Maurício Corrêa, a atuação da PEI de Brasília, que se sentiu dona do espaço ali da embaixada, que não era nem para estar ali dentro, né? Ela não foi convidada a entrar na embaixada para dar ordem, que em determinado momento a PEI de Brasil estava decidida que entrar e que sair. se tem um embaixador na porta da embaixada convidando pessoas para entrar, né? O Fred, né? No caso. E a PEI impede, onde esse pessoal estudou para estar ali existindo esse papel. Aqui é uma coisa básica, porque a gente sabe que território de embaixada não é o território brasileiro. Não tem gerência nenhuma sobre aquele território. Então, quer dizer, eu quero te falar com isso, que tem que ser investigado essas obrigações, né? Do governo brasileiro, do pessoal lá do Guaidó, né? Inclusive do pessoal da Bolívia. Tem que ser investigado. E, infelizmente, a Polícia Federal, o governador de Brasília, que é o comandante da PEI, prevale com isso. Isso é muito, muito evidente. Só que o que acontece? Quando a gente entra nesse espaço de embate, né? A vantagem numérica dele, dos golpistas, acaba. Tanto a vantagem numérica quanto a vantagem de determinação. Porque, como eu te falei, esses bolivianos estavam lá sem nem ter a mínima ideia do que eles estavam lá. Então, cara, quando eles veem que não vai ter como lograr êxito no plano deles, eles mudam. Porque até o próprio tweet do Eduardo Bolsonaro e essa postura do representante do Itamaraty, a gente não era nosso. Quando a gente toma, digamos, uma maioria numérica, e chegou depois, chegou a Summer, chegou o Glauber, né? Onde o pessoal, eles entraram também pela Porta dos Fundos. A gente colocou 30 companheiros da MSB, do FNL, né? De vice-passagem, virando valerosos guerreiros. E quando a gente colocou esses 30, pronto, capo preso. Então, a única do FNL é que eles iam sair por bem e eu sair por mal. Essa era assim... Não saiu por bem. Saiu por bem. Escoltados pela PM e, curiosamente, eu não sei se estão presos. porque o assunto baixou, né? Por que será, né, gente? Por que será que o assunto baixou? Por que será que a Globo não quis saber quem é Antônio Palomino, não investigou o Rotary de Brasília? Por que você está citando o Rotary? Porque o Rotary está absolutamente envolvido nesse processo. Porque o carro alugado... Aliás, eram dois carros, dois ônibus alugados. Agora me fogem da empresa, né? Por isso foi injusto citar a empresa, sem ter certeza. E o outro carro, que era uma da RV, é do presidente do Rotary de Brasília. Então, é muito evidente a ligação entre eles. Então, é isso. Não, é só para a gente ter isso claro do porquê que você está falando. Exato, exato. Tá legal. Vamos, então, encerrar aqui. Eu te agradeço muito a entrevista. Te desejo melhoras. E vamos ver se alguém descobre o paradeiro dessas pessoas, se elas foram punidas, porque, afinal de contas, entrar numa embaixada sem ser convidado é crime, né? E não é um crime pequeno. Não é isso? Obrigado, Fernando. Estamos juntos, irmão. Valeu, por sucesso. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.